Uau! Seja bem-vindo a nossa live de hoje, porque hoje é o que? Segunda-feira, meio-dia e trinta e a gente tá aqui ao vivasso. E bom dia, boa noite pra você que tá assistindo no replay, seja muito, muito, muito bem-vindo. Nós estamos no meio das batrículas aí da quinta turma do curso online efeitual pra você que quer dar palestras, pra você que quer dar treinamentos, pra você que quer pegar o conhecimento que você tem e quer inspirar e transformar pessoas. Matheus, beijo seu lindo, que lindo ver seus corações aqui subindo, Matheus. E gente, olha hoje aqui, essa vista pra você maravilhosa. E aí, gostou desse fundo? Júnior, Felipe, Jaqueline, Melo. Bom dia, Jaque! Posso chamar de Jaque? Gente, que delícia ter você ao vivo aqui comigo, vou falar de coração. Não é fácil vir fazer live, não é fácil gravar vídeo, mas eu faço isso com muito amor e respeito a você. Maria Goretti, Kizi, tá aqui também dando todo o suporte. Vamos falar hoje o seguinte, estão abertas as matrículas da quinta turma do curso online efeitual. Pra você ter uma ideia, ano passado a gente fez quatro turmas, esse ano eu não fiz nenhuma. Por quê? Porque quando eu abro as matrículas eu cuido dos alunos, eu estou presente junto, tá? Então assim, Gi, quando é que você vai abrir outra turma? Eu não faço ideia. Mas de coração, se você quer dar palestra, se você quer dar treinamento, se você quer pegar a bagagem que você tem, inspirar e transformar pessoas, eu super sugiro, assim, do fundo do meu coração, que você realmente faça esse curso. Etiel, que bom ter você aqui. Patrícia Souza também tá aqui. Gente, a conexão tá boa? Clica aí na tela, manda seu coração, deixa o seu like aqui pra eu saber se a conexão tá fluindo aqui, porque ao vivo tem disso, né? Então o que que acontece? Muitas vezes as pessoas têm um sonho de dar palestra, ela tem um sonho de dar treinamento, ela quer fazer isso dentro de empresas, ela quer fazer isso aberto ao público, ela quer fazer isso online, mas tem algo que impede. Sabe como se tivesse uma barreira, assim, de vidro, meio que invisível, que não deixa a pessoa impedir? E na aula 1 do workshop Apresentação de Impacto, que aconteceu na semana passada, na aula 1 eu pedi pras pessoas imprimirem um PDF, aonde eu trabalho algumas frases, algumas coisas que a gente conversa com a gente mesmo, sabe? Que nos puxam pra baixo, que nos sabotam de realmente vivenciar e realizar o nosso sonho. E eu confesso pra você que muitas dessas frases eu dizia pra mim. E eu confesso pra você que muitas dessas frases os meus alunos diziam no começo do curso. E não quer dizer que porque você fez um curso, porque você fez uma técnica, você nunca mais vai dizer isso. Não, não é assim que funciona. Esse diálogo interno, ele continua vindo pra você, mas ele não mais te trava, mas ele não mais te sabota. Então eu vou falar aqui algumas frases e eu quero que você conte quantas dessas você diz pra você mesmo. Combinado? Eu vou falar as frases e eu quero que você conte quantas dessas você diz pra você mesmo. Maria do Carmo, Paulo, Juliano, que delícia ter vocês aqui. E Regislan também, Aldeíris, a Natália, que maravilha ter você aqui. E ó, manda suas perguntas porque live é pra isso, é pra gente interagir, pra gente conversar. Tá bom? Então vamos lá, vou falar as frases. Eu sou tímido. Eu não consigo. E se não gostarem de mim? É muito difícil. Isso é demais pra mim. E se ninguém prestar atenção? Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Não estou preparado. Eu preciso estudar mais antes de querer dar uma palestra. O que eu sei é pouco. O que eu sei é básico demais. O que eu tenho pra falar não vai ser interessante pra ninguém. Será que vai ser interessante? E se alguém me criticar? E se der branco? E se eu errar? O que que vão pensar de mim? Eu tenho medo de passar vergonha. Eu tenho medo de travar e não conseguir falar. Eu tenho medo de parecer ridículo. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho o dom. Eu não sou bom o suficiente. E essa última frase aqui, eu não sou boa o suficiente, é a frase que mais me sabotava. Quantas vezes eu estipulava um objetivo pra minha vida e eu dizia, imagina, se liga, Gislene, você não é boa o suficiente. Quantas vezes eu falava assim, puxa vida, eu queria tanto isso, nossa, ia ser tão uau. E aí vinha a frase, se liga, se liga, Gislene, você não é boa o suficiente. Você tem essas frases, eu tenho essa frase. Provavelmente muitas pessoas têm frases semelhantes a essas. A pergunta é, qual é a frase que você diz pra você mesma ali? Sabe igual um disco riscado? Hoje em dia nem tem mais disco, né? Eu não sei, mas assim, né? Na minha época tinha disco, inclusive lá em casa tem uma radiola, uma vitrola. A gente coloca o disco de vinil lá pra ouvir música, coisa retrô, né? Não retrô não, vintage, né? Vintage é moderno também. E aí, quando o disco riscava, ficava assim, sabe? A mesma coisa, a mesma coisa. Às vezes, essa frase que você diz pra você é isso. É como um disco riscado que fica repetindo aquela coisa incessantemente e aí te impede de ouvir a sua verdadeira voz. E eu falo de voz verdadeira porque todos nós temos. É a voz da nossa melhor versão. É a voz que te mostra quem você verdadeiramente é. É a voz que te inspira a ir além. E aí, pra trazer essa voz à tona, eu vou conduzir você a um exercício bem rápido. Antes, deixa eu vir aqui. A Rosângela falou, vixe, eu também. Ira Nilma, que bom ter você aqui. A Raquel falou, bom dia. Minha internet tá horrível. Vixe, tá horrível. Depois você assiste, não tem problema. Rose Cardoso, seja bem-vinda. O Paulo disse que a conexão tá ótima. Maria do Carmo também. Nádia, compartilhando. Ei, Nádia! Beijo, muito obrigada. Já tinha até esquecido, viu, galera? Bora compartilhar aí essa live. Pra gente inspirar outras pessoas. A também identificarem o que é que estão travando. O que é que tá impedindo pra ela quebrar tudo isso daí. Muito obrigada. Valkyria, seja bem-vinda. O Matheus falou, antes de fazer a mentoria e o efeitual, eu dizia várias frases dessas. Hoje eu penso, eu quero, eu posso. E eu vou, uhuuu, Matheus. Matheus arrasando. Gente, Matheus é biomédico esteta. Ele trabalha com toda a parte de saúde da sua pele. É, ó, uau, o trabalho do Matheus. Já super indico aí vocês seguirem ele, viu? Deixa eu ver aqui. O Marcones disse, bom dia. Seus conteúdos têm acrescentado muito em minha vida. Marcones, que delícia ler um comentário desse, gente. Ainda mais hoje. Isso super me inspira. Me dá força, assim, combustível. Pra eu continuar, viu? Cecília, seja bem-vinda também. Então, ó. Primeira coisa, você tem que identificar quais são as frases que você diz repetidamente pra você. Segunda coisa, você precisa romper isso. Como é que você rompe? Você rompe, na verdade, fortalecendo uma voz que te empodera. Não é uma voz mentirosa. Não é você dizer assim, por exemplo, Ah, eu sou tímido. Mentira. A verdade é que eu sou extrovertido. Não, não é assim, tá? Mas assim, uma pessoa que tem uma postura, uma comunicação mais tímida, ela não vai virar, uhuu, extrovertido de um dia pro outro. É um processo de desenvolvimento. E é por isso que eu falo dentro do programa de desenvolvimento efeitual. Inclusive, eu já vou pôr aqui o link pra você que quiser fazer a sua matrícula. Eu vou amar ter você como meu aluno. Dentro do programa efeitual, é toda uma etapa pra você se desenvolver. Primeiro você vai aprender a lidar com as suas emoções, vai identificar qual é o tipo de comunicação que você usa. Se é uma comunicação mais passiva, ou se é uma comunicação mais agressiva, ou se é uma comunicação assertiva. Então, primeiro você começa com autoconhecimento, se descobrindo, como é que você lida com as suas emoções, pra depois você aprender como é que você monta slides criativos, como é que você posiciona no mercado de trabalho pra vender suas palestras, como é que você monta uma palestra, por onde você começa, põe dinâmica, não põe dinâmica, como é que você faz uma conclusão UAU. Tudo isso você tem dentro do curso efeitual. Mas, é um programa de desenvolvimento, é passo a passo, que começa por dentro. Que começa dentro de você, que começa justamente aí, identificando o que é que tá, sabe, te impedindo de fazer o que você realmente quer, de dar a palestra igual você quer. Liane, seja bem-vinda. A Suzy também. Jú Rufino. Beijo especial pra você, Jú. Irene, estou vendo você pela primeira vez e amando. Ai, Irene, amei ler essa mensagem. Ganhei meu dia, viu? Olha aqui, o link já tá aí pra você que quiser se matricular. Inclusive, quando você clica nesse link, tem um vídeo onde eu explico absolutamente tudo. Como funciona o curso, qual é o método, qual é o valor, qual é a garantia que você tem, quanto tempo você tem de acesso ao curso. Tá tudo lá pra você. A Nayara já mandou aqui um coração, ó. Coração pra você também, Nayara. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A Ana Mesquita também deixou o seu oi aqui. Então, vamos relembrar? Passo número um, identifica qual é o diálogo que você tem. Passo número dois, fortalece uma voz sábia. O Matheus até falou ali que a voz dele agora é eu quero, eu posso e eu vou. É isso que você quer? Então vai lá, busca se desenvolver, busca aprender, escolha as pessoas certas pra estarem ao seu lado e vai e enfrenta e faça acontecer. Maria Goretti compartilhou. Beijo, muito, 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 muito obrigada. A Dilson também tá aqui junto com a gente. E aí o seguinte, ó. Depois que você descobriu o que te trava, fortaleceu uma voz sabotadora, o que é que você vai fazer? Aí você vai começar a desenvolver técnicas pra dar palestra. E nessa live de hoje eu vou contar pra você três partes que uma palestra tem que ter, tá bom? Tem que ter. Eu digo, assim, tem que ter, sabe assim, pra ficar redondinho, pro negócio fluir, pra você realmente alcançar o resultado de passar a sua mensagem. E a primeira coisa é justamente você conquistar o público. Por quê? Como é que você vai dar uma palestra que gera resultado na vida das pessoas se ninguém estiver te ouvindo? Mas, gente, não é ouvir assim com o ouvido, é ouvir com os olhos, é ouvir com o coração, é ouvir com todo o ser. Não adianta você tá lá fazendo a sua palestra e a pessoa tá no celular mandando WhatsApp pra alguém. Não adianta você ter estudado cinco anos da sua vida, dez anos, ou ter feito um curso incrível, ter lido um livro incrível, ir lá compartilhar com as pessoas, se a forma que você for se expressar não é uma forma que vai manter as pessoas conectadas com você. Então a primeira coisa é você ganhar, é você conquistar o público. Como é que você faz isso? Tem várias técnicas. Eu vou te ensinar agora uma. Use uma frase de impacto. Quando eu falo assim, apresentação de impacto, é aquilo que, sabe, chama a atenção da pessoa do início ao fim. Ela fica ali vidrada em você. Lembra aí de uma aula, de uma palestra que você já assistiu, que foi chata. Mas assim, chata. O que que acontece? É aquela palestra, é aquela aula, sabe, monótona. Ela começa com uma emoção e ela termina com a mesma. Você dorme no meio. Você dispersa no meio. Então, o primeiro passo é você conquistar o público e você pode sim usar uma técnica que eu acabei de te falar, de usar algo de impacto que atrai a atenção. Segundo, é justamente essa emoção no decorrer da palestra. Você precisa oscilar a emoção enquanto você fala. Imagina eu fazendo essa live com você assim. Uau, seja bem-vinda à live de hoje. Eu vou compartilhar com você aí o que que tá te travando na hora de você dar uma palestra, de você conseguir o que você quer. Ó, eu ainda tô projetando minha voz pra frente. Eu tô olhando no seu olho porque eu podia tá olhando pra cá, eu podia tá olhando pra mim mesma. Não, eu tô olhando no seu olho. Eu ainda fiz um gesto ou outro. Não tá de tudo ruim, não. Mas o que que vai acontecer? Você vai sair da live. Você vai deixar de prestar atenção em mim. Então, durante a sua apresentação, seja uma aula, seja uma palestra, não importa. Seja um workshop de três horas, um treinamento de oito horas num dia. Você precisa alternar a emoção que o seu público sente. Então, tem momentos que vai ser mais leve, mais divertido, até engraçado. Tem momentos que vão ser mais sérios. Tem momentos que até vai gerar, assim, um pouco de ansiedade pro que é que vai acontecer logo em seguida. Você precisa fazer isso durante a sua palestra. E aí, óbvio, tem várias técnicas. Eu ensino muitas dentro do curso online efeitual. E as matrículas estão abertas. Bom, não sei quando é que você tá, de repente, assistindo a live no replay. Se você clicar no link e não for pra página de matrícula, é porque já acabou. Tá bom? Mas nesse momento que eu tô aqui ao vivo com você, as matrículas estão abertas e lá eu ensino muitas. Uma delas, por exemplo, é você utilizar música. Por que usar música? Porque música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Fez a introdução, fez o assunto central de forma UAU, vai concluir. A sua conclusão tem que ser de impacto. Disse a conclusão de impacto. Aliás, se não for uma conclusão de impacto, vai ser uma conclusão o quê? Bom, vou te dizer o que vai ser. Davi, muito, muito obrigada por compartilhar. Muito mesmo, de coração. Obrigada por você estar aqui e por ainda compartilhar essa live. Compartilhou? Deixa aqui os seus comentários pra eu fazer um agradecimento especial pra você, tá bom? Disse a conclusão não é de impacto, ela é o quê? Ela é uma conclusão xoxa, sem graça, sem vida. É aquele tipo de filme que você vai lá no cinema, aí você tá assistindo e tipo... Já acabou? Não acredito. Não, vamos esperar. Deve ter um finalzinho. E não tem nada, tá? Então a sua conclusão, ela pode sim deixar um gostinho de quero mais pra uma próxima apresentação sua. Ela pode deixar o público encantado por você do tipo... Deixa eu usar aqui alguém de exemplo. O Davi, nossa gente, quem que é o Davi? Meu Deus, quero conversar mais com esse profissional. Que profissional incrível. A sua conclusão, óbvio, a palestra inteira, né? Mas a sua conclusão também deixa esse gostinho de quero mais. E tem mais ainda. A sua conclusão, ela tem que ser assim um gran finale. Ou seja, se numa apresentação você fala assim... Era isso que eu tinha pra dizer? Bé... Esse é um erro péssimo. Você precisa fazer uma conclusão U-A-U. Feito isso, adivinha? A apresentação vai ser um impacto com certeza. Por quê? Porque o ser humano se conecta com emoção. Porque o ser humano se conecta quando você entrega o seu melhor. E eu tenho certeza que é isso que você quer. Mas tudo isso começa o quê, minha gente? Se descobrindo o que é que tá te impedindo e rompendo isso, fortalecendo a sua voz sábia. E aí, me fala de todos esses aprendizados, de todos esses conceitos. Qual foi o que mais agregou pra você? Coloca aqui pra mim nos comentários que eu vou amar interagir com você. Tá bom? Tem alguma pergunta aqui, Izzy? Então fala, manda aí. Gi, tem uma pergunta. Acho que minha voz é um pouquinho roquinha no final. E voz roca em palestra é da sono. No final, tipo assim, você começou falando bem e no final foi ficando roca, é isso? Duas coisas. Primeiro, você tá forçando muita voz pras pessoas te ouvirem lá no fundo. E aí, você pode trocar essa força à voz por simplesmente usar um microfone. Eu, em especial, sugiro e indico sempre pros meus alunos que eles têm a oportunidade de usar aquele microfone que é headset. Sabe, o pessoal brinca que é o microfone da Madonna, né? Aquele que fica aqui assim. Por quê? Porque daí você tem as mãos livres pra fazer gesto. Se você vai usar slide, você tá segurando aquele passador de slides pra você não ficar presa do lado do slide. Agora, se você estiver usando um microfone, seja um microfone de mão, ou um headset, vai deixar a sua voz mais tranquila. Isso vai proteger. Segunda coisa. Durante a sua palestra, você precisa fazer algumas pausas estratégicas. Ou seja, você arma durante a hora... Quando você tá montando a sua palestra, você arma estrategicamente que ali você vai pôr, por exemplo, um exercício pra galera fazer e é o momento que você vai lá e vai se hidratar, vai tomar água. E óbvio, tá? Exercícios que você faz antes. Eu não sou fono, mas eu faço alguns exercícios que eu aprendi com fono, mas o mais indicado é sempre você buscar um profissional, ver se tá tudo ok com as suas cordas vocais, porque esse é o instrumento que a gente utiliza. E mais o mais importante mesmo é você cuidar desse instrumento e não forçar na hora que você for falar em público. Porque se você forçar, vai ficar rouca. E aí se fica rouca, é como se estivesse acabando o combustível. Então você tem que cuidar da sua voz mesmo. Tá bom? Regislan colocou aqui sua mensagem. Parabéns! Trabalho com marketing multinível. Uau! Super oportunidade de você dar palestra e treinar a sua equipe. Manda ver. Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Eunice falou, mas nunca dei palestra não. Bora palestrado, Eunice! Bora... Opa! Cliquei no lugar errado. Bora dar palestra aí. Gente, respondi todas as perguntas aqui ao vivo, mas você que tá no replay também deixa suas perguntas, porque na próxima live eu venho aqui responder tudinho pra você. Tá bom? E aproveita! As matrículas estão abertas, elas ficam abertas por pouco tempo e eu vou amar ter você nessa turma junto comigo. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima live ou agora já dentro do curso efeitual. Vamos? Tchau!